Terminam neste domingo as inscrições para o Doutorado em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos. O curso é ofertado pela UFPB em parceria com as federais do Ceará, Rio Grande do Norte e Rural de Pernambuco. São oferecidas 50 vagas, sendo 10 reservadas para candidatos incluídos em cotas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo SIGA-A. Mais informações na página ufpb.br em Últimas Notícias.